Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos à última receita do Pasta and Roll de verão E pra fechar com chave de ouro, hoje eu vou preparar pra vocês um tiramisu de frutas Cara, que fica sensacional! Vou começar preparando aqui uns abaiones simples Eu vou misturar as minhas gemas com açúcar e vou bater elas em banho-maria Até formar um creme bem espesso, bem aerado Você pode fazer também sem colocar em banho-maria Na realidade, no tiramisu tradicional, é assim Você bate as gemas com açúcar até formar um cremão E você não cozinha essas gemas Mas, como aqui no Brasil a gente não tem um controle muito rigoroso com os ovos e tal Eu prefiro fazer dessa forma, porque assim não tem problema Não vai ter nenhum risco de você ter contaminação O meu sabaioli já tá pronto, então eu vou misturar ele aqui com o meu cream cheese Eu vou usar nessa receita cream cheese porque é mais fácil de achar e é muito mais barato Você provavelmente nas suas férias vai estar ou numa praia ou numa piscina Em alguma cidade que talvez você não encontre mascarpone Então, pra facilitar a sua vida, pra facilitar a minha vida Eu coloquei o cream cheese e ficou muito gostoso Então, pode usar aí o cream cheese que dá certo também Vou misturar aqui o cream cheese com o meu sabayoni Com cuidado pra não perder o ar Vou dar uma misturada até ficar homogêneo E vou reservar esse creme E agora eu vou bater aqui o meu chantilly Então eu vou despejar aqui o meu creme de leite fresco E vou misturar o açúcar e a essência de baunilha E vou bater aqui o meu chantilly em velocidade baixa Até ele formar um creme bem lindo e bem gostoso Já bati meu chantilly Então agora eu vou misturar ele junto com o meu sabayoni E junto com o meu cream cheese E aí a gente vai formar aquele creme maravilhoso Olha isso galera, olha esse creme Olha essa cremosidade Olha como tá erado Meu, isso aqui tá demais Estamos com quase tudo pronto pra começar a montar o nosso tiramisu Mas antes a gente vai fazer uma espécie de um coli de morango Então eu vou pegar aqui um punhado de morango Vou misturar açúcar, um pouquinho de água E vou bater aqui no meu mixer E aí vai formar um suco grosso de morango delicioso Que vai ser onde a gente vai molhar as nossas bolachas Já tô com o meu coli pronto também Então agora eu vou fatiar aqui os morangos Pra gente poder montar o nosso tiramisu Eu vou fatiar ele aqui de comprido Em fatias fininhas pra ficar bem bonito e bem gostoso E agora vamos começar a montar o nosso tiramisu Então por baixo eu vou colocar o creme Vou molhar os meus biscoitos aqui nesse suco de morango Vou cobrir com os meus biscoitos Por cima dos biscoitos vou cobrir com o creme de novo Eu vou colocar o morango E aí vou fazendo na sequência Os biscoitos, o morango e o creme pra finalizar E por cima do creme eu vou colocar aqui bastante morango E pra ficar ainda mais bonito eu vou finalizar aqui com os meus mirtilos E aí vou começar a montar o creme de novo Eu vou começar a montar o que eu vou fazer olha só que lindo que ficou esse tiramisu galera então agora é só levar para a geladeira por mais ou menos umas três horas até ele ficar bem gelado e servir e é isso pessoal está acabando hoje a nossa série de verão espero que vocês tenham gostado de todas as receitas comenta aí embaixo me fala qual receita você gostou mais e comenta em baixo também qual receita você quer ver aí esse ano aqui no pastel gol se gostou da receita da like aí não esquece de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito já aproveita para me seguir lá no instagram porque lá eu publico um pouquinho do meu dia a dia e a gente consegue ter um relacionamento mais de perto e é isso galera a gente vê no próximo vídeo até mais